Música 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 Esse é o Dodge que é a nova sensação da BRF Música 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 E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião Ela é muito importante para a gente construir um país melhor um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação e um grande abraço Jornalismo aqui tem lado o seu Até mais pessoal Música Música